Após várias denúncias através do Darco, denúncia 181 da Polícia Militar, o 3º Batalhão de Polícia Militar em Pato Branco, através do serviço reservado, iniciou investigações para apurar o tráfico de drogas em Itapejara do Oeste. Neste final de semana, acabou identificando os dois locais onde ocorria a suposta venda de drogas. Com o apoio da Rotam e da Unidade de Cães do 3º BPM, foi apreendida cocaína e crack, além de certa quantidade em dinheiro. Um homem foi preso, como relata o sargento Fernando, da Polícia Militar. Realizado diversas diligências em um ponto de tráfico no bairro da Colina, foi possível abordar um masculino que saía do endereço. Com ele foi encontrado uma pedra de crack. Diante dessa abordagem, o usuário confirmou que tinha comprado naquele local, onde já havia as denúncias via 181, que lá ocorria o tráfico de drogas. Foi abordada a residência, onde foram encontradas diversas pedras de crack. E apreendido um adolescente que estava comercializando a droga. Posteriormente, recebemos mais informações que em um outro ponto, em outro bairro, no bairro Fênix, também estava ocorrendo comércio ilícito e de entorpecentes. Aí foi realizado outro monitoramento, equipe do serviço de inteligência, onde foi abordado um usuário e, posteriormente, abordada a residência, onde foi encontrada mais uma quantidade de droga. Totalizou nos dois pontos aproximadamente 40 pedras de crack, mas algumas invólucros de cocaína, bem como aproximadamente R$ 700,00. Em todas as notas trocadas, é o que configura o tráfico de drogas. Também recebemos o apoio da Rotan Canil, onde o sino técnico foi até o local e, com o seu cão de faro, de entorpecentes, encontrou mais algumas unidades de pedras de crack na residência. Apresentaremos esses presos, bem como apreendidos na delegacia de polícia civil e, possivelmente, o delegado enquadrará em tráfico de drogas. Os celulares são apreendidos, pois ali existem as conversas do usuário com o traficante. Muitas vezes, eles negociam primeiramente pelo celular para, posteriormente, efetivar o comércio da droga. Agradecemos, mais uma vez, a comunidade que denunciou, teve várias denúncias via o 8-1, que nos ajudou a combater esse tipo de crime.